Então chegou o vídeo de notas de atualização, vamos conferir tudo que chegará que eu consegui decifrar aqui amanhã e também vamos conferir as enquetes feitas do canal da última semana. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Naik Sanxi e Awakening. Então bora lá para notas de atualização. Então amanhã nós teremos ainda a segunda semana da invocação da Sasha, lembrando que os tiros, a contagem dos tiros de gemas serão resetados amanhã, então fica ligado. E também é amanhã que eles falam que vão consertar o treinamento da Sasha, então poderá ter alterações no layout da Sasha, tendo recompensas dobradas, é o que eu acho. Mas amanhã quando eu trazer o vídeo de atualização eu vou mostrar para vocês, se tiver visualmente fácil de ver. Também teremos aí a Skin Return, se não me engano esse que é um evento Pay to Win, para adquirir skins, tá certo? Também teremos a Medalha do Santo. Temos duas novas skins no servidor chinês, que são a do nosso amigo Xion e também a do nosso amigo Doku. Ah, e tem a do Hypnos também, né? Só que como eu já trouxe para vocês, para quem viu o vídeo de collab, foi lançado primeiro o Xion e depois foi lançado o Doku. O Xion veio como evento e o Doku, eu não sei como ele veio. Eu acho que ele veio como Medalha do Santo, vamos ver aqui. Onde é a Medalha aqui, velho? Eu não sei onde é a Medalha aqui no servidor chinês. Não sei onde é a Medalha do servidor chinês aqui não, galera. Então assim, eu não sei nem como o Doku chegou aqui. Ah, aqui ó, o Doku, ele chegou como Medalha do Tadu. Porém, eu não sei se vai ser a mesma vibe, tá? O Hypnos, né, ele veio no Viracarta, padrãozinho, né, de SS. Gaste muito para você ter o que você deseja. Então, esses aí são os lançamentos das três skins que estão à frente do servidor global, o chinês, tá certo? Mas eu acho que deve vir o Xion, talvez, né? E o Doku, talvez ele possa vir como evento, já que o Doku, ele é mais hypado, né? Então ele veio com a Medalha do Lutador. Não, mentira, a Medalha do Lutador deve vir o Doku e o Xion. Talvez ele não venha. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Eles não deixam claro aqui que vai ter evento de collab e tal. Eu não lembro de uma outra skin que vai ser lançada, que possa ser esses dois, tá? Outro detalhe aqui também, nós teremos a Inspecção do Satuário, né? Aquelas missãozinhas lá do Caçada. Ou não é o Caçada, não. Inspecção do Satuário 3. Será que é o Caçada? Não, isso aqui é outro evento. Agora me deu branco. Qual que é a Inspecção do Satuário? Mas é o evento aí que já é repetido. Máquina de Gacha Flores, né? Então amanhã nós poderemos gastar 15 mil diamantes para aumentar bastante aí os nossos templos, tá? Teremos um novo Cosmo, o Tebas. Eu não sei qual que é o Tebas aqui, mas vamos mostrar aqui os Cosmos que tem na frente. Poderia ser esse. Esse aqui foi lançado no Global, agora eu não lembro. E a dupla ataque Cosmo com defesa. Temos aqui dos amarelos. Dos amarelos temos esse aqui. Speed com defesa, eu acho que não é esse. Pode ser, não sei. Esse aqui foi o último a ser lançado. Ah, tá com esse 2% aqui, ó. Porque depois daquele bug lá duas semanas atrás, às vezes o emulador fica assim, tem que reiniciar. Mas não vou reiniciar, não. Temos esse aqui também que dá PV e defesa, mas 10% de PV. Pode ser um desses três. Não sei se algum deles já foram lançado aí no Global, né? Como lança no mercado, eu nem uso. Então, enfim. Temos essas três sugestões de Cosmo aqui, ou menos, caso algum já tenha sido lançado. Teremos o invasão dimensional. Se eu não me engano, se eu não me engano, esse invasão dimensional é o que parece o chefe da dimensão. Que a gente só raida e ganhamos algumas recompensas. Pra quem se lembrar, foi quando lançou o Rock de Golem e ele veio disponível nesse evento aqui. Se eu não me engano, é esse evento, o invasão dimensional. Beleza? É um evento até legal, né? Você só raida e ganha recompensa. Bem fácil de finalizar. Obviamente, tem aqueles eventos não citados aqui, igual é o treinamento da Sasha. Mas a troca é limitada também. Beleza? E é isso. O modo masmorra, né? O história da Sasha vai vazar amanhã. Então, troquem aí seus itens do modo história da Sasha. Fechou? E agora, nós vamos para nossas perguntas e nossas respostas. Mas antes, se inscreva, deixe aquela moral com o seu like. Sua inscrição. Então, é possível compartilhar. Fechou? Então, bora lá. Eles falaram aqui, ó. O capítulo do Poseidon está disponível quando? Eles falaram que o capítulo do Poseidon, que eu vou até conferir se já foi lançado aqui no chinês. Até hoje não foi nem lançado no chinês. Vai ser daqui duas semanas, dia 29 de junho. Então, 14, 21, 28, 29. Numa quinta-feira aqui, exótico. Então, enfim. Ou eles colocaram, digitaram errado a data aqui. Invocações não gravadas de Araya Chik Shack que serão disponíveis novamente. É porque aqui, eles estão se perguntando para nós. Quando que teremos um banner do Araya Chik. Que realmente, eu não lembro a última vez que o Araya Chik veio, né. O Araya Chik está pior do que os lançamentos. Tem os lançamentos que vêm duas, três vezes. O Araya Chik não veio mais. Eu acho que ele não veio nem uma vez em 2022. Eles falaram que chegará em julho. Juntamente com o aumento das taxas. Eles não deixaram claro o que é o aumento das taxas. Mas eu acredito que seja aumento das taxas de invocação. Para nós conseguirmos mais S. Para quem vê o vídeo do chinês. Sabe que lá a taxa é melhor. Eu consigo bem mais S. Do que no global. Tipo, é quase certo. Que a cada 40 tiros eu consigo um a dois S. Quando tem as invocações do chinês. E do global tem dias que eu não... Não pega nada, né. Para quem vê as minhas diárias lá no canal Nem Lives. Fica sempre o link na descrição. Tá ligado que lá nem sempre aparece S. Então, tipo, quando a galera vê as minhas invocações do chinês. Fala, não, mas que tanto de S. Não veio o banner. Mas as invocações foi top. É por causa disso. Que as taxas do chinês é melhor. Porque até mesmo o chinês tem uma pool maior, né. Porque eles lançam um banner. E no mês seguinte o banner já tá na pool. Eles não fazem vento de nada, né. No chinês. Porque o chinês só tem dois banners por mês de cinco dias. Então acaba que eles vão lançando. Então um tanto de personagem eu não pego no banner. Mas pego dando tiro no lançamento, por exemplo, né. Então é isso. Essas aí foram as novidades. Bom saber que vai ter aumento das taxas aí. Mês que vem, tá. É julho. Nós estamos em junho. E o mangá do Poseidon. Vai combinar aí também com a chegada da Tex, né. Bufada. Eles ainda não falaram que a Tex ficará bufada ou não. Talvez ela seja bufada amanhã sem ter avisado por aqui. É só lembrar de conferir se vai ter mudança na descrição da skill 3 dela ou não. Agora nós vamos para as enquetes, né. Então eu fiz um vídeo falando da galera pra saber o hype de torrar gemas da Sasha ou não, né. Então 17% já pegou a Sasha no primeiro dia. 44%, ou seja, quase metade dos jogadores pegaram a taxa, mas tá na luta, nas 40 diárias, que nem eu. Um terço vai esquipar a Sasha, né. E 8% não tá se importando em pegar a Sasha não. Só vai dar mesmo 10 tiros diário ou 60 mais 40, né, no último dia. Pra ver se ela aparece ou não. Mas aqui é a minoria que vai pegar. Então a gente pode contar aqui que 60% aproximadamente pegou a Sasha. Ou vai pegar, né. Nessas duas semanas aí. Um pouquinho mais da metade dos jogadores que participaram da enquete. Entre 87 pessoas. A próxima enquete aqui, ó. O que acharam do CR do Xun Divino? Tá. O CR do Xun Divino. 27%, aproximadamente um quarto, acha que o Xun Divino tem grandes chances de virar meta. Metade achou aí que ele vai ser bem, mais ou menos, né. 49%. 30% não viram expectativas no Xun Divino. E 11% não participaram da enquete porque não viram o vídeo ou não estão sabendo o conteúdo, né. Então a gente vê assim que a galera não tá tão hypada assim no Xun Divino, né. Obviamente eu tô bem hypado no Xun Divino. Porque ele vai ter uma mecânica aí de DPS, de dano, que hoje o Xion Sapuri não tem. E o meta tá muito favorável, como eu disse, no vídeo dele, né. Embora no vídeo dele não deu pra mostrar tão bem assim, porque a gente precisa de uns botes, dano ataque em área. Mas amanhã se sair ele no servidor chinês, eu vou trazer vídeo pra vocês, beleza? Então é isso. Eu tô bem hypado com o Xun Divino, ver ele como DPS também e protetor, né. Ao contrário do que ele é hoje. Ou ele é DPS ou ele é protetor em uma ação. Igual é o Xun Sapuri também. Isso aí agora vai ser os dois ao mesmo tempo. Isso aí é muito show. Outro aqui que eu fiz é quem faz mais falta ao ser banido, né. Qual personagem que você tem que você sente mais falta ser banido. E a galera colocou aqui Tanatão. Tanatão também é o que a galera mais gosta de utilizar. E por isso que Tanatão não é tão banido. Porque como muitos jogadores querem utilizar o Tanatão, acaba que eles não vão banir quem que você quer usar, né. Pra quem não sabe, é a partir do diamante. Se você banir alguém, aquele mesmo que você baniu, você não usa. Então essa regrinha do ouro, platina, você pode banir. E aquele que você bane, você pode utilizar. A partir do diamante não. Você baniu, você não usa quem você baniu também. Então por isso que o Tanatão não é banido. Porque geral, quer utilizar ele. Beleza? E é isso. Agora nós vamos para a última enquete aqui, ó. Foi ontem, né, que eu postei o vídeo da Eckert, né. Falando sobre o porquê que ela tem grandes chances de ser a próxima personagem. Todos os easter eggs estão de acordo com a Eckert, né. Mas não é esse vídeo aqui não. É outro vídeo. E qual que é o lance aqui? Eu falei sobre o modo história dela. Sobre o que que ela poderá ter de poderes aí. Sansei Awakening. Então pra quem não conhece o background da Eckert. Porque só existe em mangá. Dá uma colada no vídeo. Eu vou deixar nos cards. Que tá bem interessante. Eu tô bem hypado com a personagem. 24% curtiu a bruxinha. 18% achou que eu fui convincente na minha proposta de que ela será a próxima OS. Porém, não curtiu a bruxinha. 8% não acreditou nos meus argumentos e ainda não curtiu a bruxinha, né. 16% não acreditou nos meus argumentos. E 16% não curtiu a bruxinha. A gente vê aqui que a bruxinha é 1 terço, né. 32%. Curtiu aí a bruxinha. Então ela tá bem interessante aí. 1 terço aqui não viu o vídeo. Né. Ou não tá sabendo. E aqui 24%, né. Equivalente a 1,4%. Mas vamos arredondar pra 1 terço também, né. Que aqui também vai dividir. Não vai curtir a bruxinha. Então assim, ela tá bem balanceada. Eu até vi um comentário no vídeo. Falando assim. Ah, tantos personagens hypados para lançar. Eles vão lançar logo uma personagem aí que quase ninguém conhece. É porque se eles lançarem todos os personagens OP de uma vez. Vai ter um momento que você vai ter personagem conhecido. E o jogo vai assim. Ah, vai lançar Ekati. Vai lançar Rasmun. Sei lá, aquela arqueira lá da Artemis. Vai lançar a Calisto, por exemplo. Vai lançar o Xion. Que eu até falei, gente. Qual é o outro diário, né. Nos vídeos dos próximos signos que eu postei no domingo, né. Que tem mais chances de aparecer aí. Que eu esqueci quem era o Ares do Next Dimension e do The Lost Campus. O Xion. Ó. Quem se importa, então. Então se eles não lançarem personagens mais desconhecidos. Personagens às vezes um pouco repetidos. Talvez o jogo vai ser lá. 1, 2 anos já não são todos os personagens TOP. E acabou os personagens TOP. Então eles tem que balancear. Um personagem TOP. Um personagem menos conhecido. E depois acaba que talvez a Brutinha pode ser uma personagem TOP das Galáxias. A Persephone. A galera mandou muito hate. Porque ela nem fazia parte da obra. E a galera curte aí. A Persephone. Curtiu o visual dela. O estilo de gameplay dela. E vamos ver. A Brutinha faz parte da história. Vamos ver se a gameplay dela vai ser TOP também. Né. E é isso. Agora eu vou fechar com as minhas 10 diárias. Então vamos ver aqui se vai reiniciar ou não. Beleza. Não reiniciou. TOP. Então o vídeo da Ekat é esse daqui ó. Suporte, controle, as pistas. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards. Enquanto está carregando aqui para vocês. E lembrando que ontem eu dei 10 tiros. Vocês não conseguiram ver. Mas não veio nem essa também. E todas as minhas 40 diárias. Ou seja, 200 tiros. Está postado lá no Nen Lives. Junto com algum outro assunto também. Igual eu apresentei a nova skin da Artemis. Apresentei também. Será que é mais que eu apresentei lá? Mas enfim. Dá uma colada lá no Nen Lives. Que vocês vão ver os vídeos de invocações. Com mais alguns assuntos em alguns vídeos. Então vamos fechar aqui. As últimas 10. Quem sabe a Sasha vem nessas 10 aqui. Cruzem os dedos. Porque a Sasha está difícil. Os fragmentos estão difíceis. Para quem viu meu vídeo de Summons dela. Foi triste para cacete. Veio 5 fragmentos. Agora já estou feliz. Mais um de restituição. Agora a gente ficou um pouquinho menos. Abaixo da média. Então é isso. Eu deveria estar com mais de 70 fragmentos. 70 e poucos. Mais esse 5 aí demo valorizado. Então é isso galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Para mais vídeos. Se estão ligados. Alguns assuntos nos cards. Tem o Nen Lives lá com os vídeos de invocações. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.